E olha aí o rio Chegando a balsa nova Bom, esse abastecimento aqui em balsa nova foi um oferecimento do Joilton Lá de Poço da Mata na Bahia Que também é um apoiador aí do canal Agora vamos para a BR-090 Que eu vou pegar lá na comunidade de Bateias E lá um outro apoiador deve estar me esperando Vamos ver como é que é essa estrada daqui pra lá E essa lá em cima é Campo Largo Aí dizem as más línguas Que os homens lá de Ponta Grossa Que fica uns 60, 70 quilômetros daqui Os homens de Ponta Grossa Vem namorar as meninas de Campo Largo Agora o porquê eu não sei Mas é o que dizem BR-277 aqui ó Vem da pista de corrida pro Jastion E vem mais uma galera ali pra trás Essa galera vem mais de boa Domingo A galera aproveita pra dar fugidinha aí Dá uma espairecida da pandemia E ali na frente eu saio da 277 Pra ir para a estrada das Bateias Que vai me levar pro começo Bom, o começo da parte que eu vou fazer né Da BR-090 que nasce lá perto de Curitiba Olha só que igreja legal Agora, esta é a estrada para Bateias O camping foi a 967 metros de altura E o clima aqui continua gostoso Fresquinho Tem algumas vinícolas por aqui Lembra bastante a parte lá do Rio Grande do Sul Pelas araucárias, pelo clima A parte lá onde tem as vinícolas também né Só que isto é Paraná Aqui tá um pouco mais bonita A parte das Bom, das casas da zona rural né Mais bem cuidadinho No começo ali, a hora que eu entrei Lá por Pien Lá Dá pra ver que o pessoal tinha um pouco menos de cuidado Ou A situação econômica não permite né Mas aqui as casas estão Razoavelmente novas e bonitas E tem um cuidado com os jardins Olha só Aí ó também Essa daqui é Bateias Era pro amigo estar aí No posto Talvez aquele ali E daqui vão ser 108 quilômetros Até Castro Pela rodovia do Cerne Sem Posto de gasolina Então tem que dar uma abastecida aí Esse posto aí tá fechado Vamos ver se era isso mesmo E ele não tá por aí Estrada do Cerne é pra lá E então ali naquele carro prata Vai o Reginaldo Que é o apoiador que ficou de me encontrar Ali em Bateias A gente abasteceu ali Então vai aqui o meu agradecimento a ele Pela Pela completada do tanque Que tinha que completar pra poder chegar Lá em Castro Não tem gasolina 108 quilômetros E agora estamos indo Em Campo Magro Procurar algum lugar pra comer Não tinha restaurante Não tinha restaurante aqui Tá aí Comemos uma Alguma qualquer coisa aqui E daí o Reginaldo agora volta pra Curitiba E eu volto Pra rodovia do Cerne Que é a PR 090 Agora são 108 quilômetros Desses um 100 de estrada de chão Até lá em Castro E aí em Castro eu vejo se entro lá pra mostrar pra vocês alguma coisa Ou se passa direto E o Reginaldo é esse aí que vocês estão vendo na foto Já fica aqui o meu abraço E um muito obrigado pelo almoço e pela gasolina Ali a placa Indicando a estrada do Cerne Que é essa daqui A PR 090 Que começa lá em Santa Felicidade em Curitiba E vai até 3 quilômetros da fronteira com São Paulo Essa daqui foi uma estrada construída em 1940 E que durante o período em que o Paraná foi o maior produtor de café Serviu como rota de escoamento dessa produção Que ia pro porto de Paranaguá Porém Com o tempo passando Decidiram fazer a BR 376 Que passa paralela a essa daqui E aí O tráfego dos caminhões que escoavam a produção daqui Foi transferido para a outra Que não é muito longe daqui Já que essa daqui Vocês vão ver aqui Tem uma boa parte dela que ainda é de chão E a outra foi feita pavimentada Assim melhorando o tempo e as condições de transporte Com isso Essa região aqui acabou caindo Em decadência Ou estagnação econômica Porque muito do pessoal que produzia aqui Acabou produzindo o café E outras E outras Bom, outros plantios Que eles tinham por aqui Lá pra mais próximo da BR 376 E essa estrada ficou praticamente Vamos dizer assim Esquecida pelas autoridades Faltando manutenção e tal E foi isso aí Hoje Ela continua Ainda com Boa parte dela em terra E já vamos pegar aqui Num 5 quilômetros já começa a estrada de terra Até Castro E essa estrada aqui Tem o nome de estrada do Cerne Por causa do rio Cerne Como a estrada do rio do Julho lá Por causa do rio do Julho E o rio Cerne Se não me engano É isso que passa aqui Essa estrada não está em muitas boas condições Não Não pra essa moto aqui Uma casa de madeira aí Bastante antiga É que é legal essa estrada Ela passa Redominantemente pelo meio das montanhas Aqui Pelo meio da floresta E vai subir a serra Pelo que eu vi São muitas curvas A estrada parece ser legal Só que as condições de De conservação dela Não são das melhores Não dá pra outra Além da floresta Vamos lá. Aqui está complicado, fazer ultrapassagem aqui não é muito fácil e ficar atrás dessa poeirada toda ninguém merece. Música E essa daqui é a floresta nacional do Assungui. Olha só, quanta araucária. Isso aqui aparentemente é mata toda nativa. Espero eu que seja, né? Pela quantidade de araucária que tem aí, pelo jeito não foi tirada a árvore ainda. Desse lado, né? Que aqui já não é mais a floresta nacional. Cachorro abandonado, provavelmente seco de fome. E eu não tenho nada para dar. A não ser as minhas linguistas, mas daí já pedi demais. Lembram aquilo que eu falei, né? Da rodovia ter sido abandonada depois da construção da rodovia 376? Aqui tem buracos eternos. Pedras, furacáter, bueiros, fantasmas, DR inoperante. Cidades abandonadas, movimento da PR-090, pavimentação já. É mais ou menos essa aí a ideia. Quando mudou o trânsito para outra rodovia, essa ficou abandonada. E aí o povo que ficou aqui sofre com isso. Vocês estão vendo a estrada como é que está? Complicado. Música Até que enfim, uma estradinha melhora. Assim dá gosto. Música Mais um de tantos riozinhos que essa estrada cruza. Água limpinha. E aqui é pura brita. Subir ainda vai de boa. Agora descer e fazer curva disso aqui descendo. Fica complicado. Ainda bem devagar. E não sei por que fazer curva subindo até que dá para fazer com uma velocidade maior. Música Música Pronto, água da bica. Para fazer o macarrão hoje à noite e o café amanhã de manhã. E de graça. E boa. E aí, uma plantação de búfalo. Tem uns aí bem sujinhos. Música E aí, um... E aí, um... Será que esta é a vila de Abatã? Música A vila é bastante antiga. Música Cadê a minha água? Ficou na estrada. Cheirar para ver se não era mijo. Vinha. Então, vai dar para usar isso aqui. Próximo posto eu pego água. Achei mais uma. De três litros. Essa é melhor. Música Vamos ver se é água. É água. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri